Viemos aqui no mercado hoje, gente, comprar umas coisas pra fazer faxina. Sim, uma escovinha vai precisar. Vai precisar também de uma escovinha dental pra estregar nas partes mais... Ó, tipo isso aqui, ó. Tá quanto essa? Vamos achar uma escovinha dental mesmo, mais baratinha. E balde. Balde, balde. Tem aqui? Acho que é do outro lado. Se tiver... Ah, tem lá? Tá aqui, ó. Nossa, nos mercados são bem mais caros os baldes de limpeza. Tem quantos baldes, ó? Tem dois. Tem certeza? Não, não. O problema é que você vai pegar uma aqui, cara. Pegar uma vassoura. Amor, uma vassoura. Deixa eu ver. É só pra lavar. É, pode ser essa aqui que só é pra estregar o chão, ó. Essa baratinha aqui, ó. Vou pegar um cabo aqui. É... O balde eu não vou levar, gente, porque tá muito caro. Meu Deus, lá na lojão de um real um balde desse aqui é três reais. Aqui tá dez. Meu pai amado. Tá muito caro. O que mais? Levar um desse aqui pra estregar dentro do vaso sanitário. Esse aqui tá mais baratinho, ó. Sete e pouco, mas não sei se é bom, né? É, só pra lá, na sua loja, não dá não. Pegar também um homo e uma kibô. Pode ser um homo bem baratinho também, porque é só pra estregar o piso. Aqui? É, esse mesmo, hein? Pode ser. E uma kibô aqui, ó. Dois e oitenta e oito, é. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui na loja que meu marido trabalha, né? Quer dizer, estamos, né? Porque ele tá ali, ó. Amor. Olá, galera. Tem cojento, não? É, viemos aqui. Hoje dá um faxinão aqui na loja, porque desde quando a loja foi aberta, eu acho que eles lavaram uma vez só, né, amor? É, não lavaram, não limpearam. Limparam, né? Porque só a amiga que trabalha aqui, então, já viu, né? Como é que é. Então, passamos lá no mercado antes de comprar umas coisinhas, né? Porque é melhor mulher, né? E comprar essas coisas em peso, porque o homem não entende muito. E a loja, gente, tá muito suja. O chão tá mega sujo. Os hidros ali da frente, ó. As portas ali da frente, tá muito, muito sujo. Então, resolvemos dar um faxinão aqui na loja, né? Lavar banheiro, piso, vidro, tudo organizar. Tirar pó aqui, ó, da partezinha do escritório, né? E aí, eu resolvi mostrar pra vocês que é um vídeo bem diferente, né, pro canal. Espero que vocês gostem. Deixe aí seu joinha, se inscreve no canal. E agora, bora lá, né, meter a mão na massa, gente. Eu vou mostrar esse chão pra vocês e como que tá a situação. Tá? Tem isso. Olha só, gente, a situação que tá esse piso. Tá muito sujo. A gente trouxe uma mangueira, né? Ali é onde eles fazem a troca de óleo. Aqui é uma loja de bateria, né? Eles fazem... Vem de bateria, óleos, bastante coisa. Olha só a situação. Tem que limpar essa mesinha aqui, né? No escritório. Mas tá muito, muito sujo mesmo. Dá pra sentir esse monte de pó. Acho que vai ser um barro geral. E os hidros também. Não sei se vocês vão conseguir ver, né? Porque eu tô contra a luz aí. Mas os hidros estão todos borrados. Na verdade, meu marido falou que nunca foi lavado desde que abriu a loja. Tá todo borrado. Tá muito sujo, olha. Tá bem complicadinho. Deixa eu olhar o banheiro lá, né? Pra ver como que tá a situação. O banheiro deve tá lindo, né, amor? Tá lindo. Hã? Aqui tem uma cozinha, ó. Aqueles... Meu Deus. Ai, que nojo. Que no... Jesus. Tá onde? Que nojo. Amor, tu não tem vergonha, né, cara? Gente, olha o que dá só me trabalhar numa loja. Ai, o que que é isso? Do céu. Tá muito suja. Tu não tem vergonha? Nem tá suja. Não tá, tua cara. Não tem nem vergonha, né? Ó, tem que limpar essas gavetas por dentro, né, marido? Ai, ai. E o banheiro fica onde? O banheiro tá... Tá mais ou menos. Tá bom, deixa eu ver o banheiro. Eu quero começar tacando que bom em tudo, né? Tá tudo bem. Ó, não tá tão sujo. Tá pouco chão, né? Mamata... Ui, 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 tem até cocôzinha ali no vaso. Ai, amor. Tem que manter limpinho, senão eu faço os clientes. Não, mas nós deixamos limpinho. Olha essa pia, que nojera. Eu ia arrumar. Eu tava limpando. Ah, tu tá de brincadeira. Olha a situação dessa pia, gente. Olha isso, ó. Ah, não. Sem chance. Vai ser uma faxina daquela, gente. Então, uma faxina top. Então, fique aí ligadinho. Que eu vou começar a tacar. Que bom em tudo aqui que eu ver que precisa de que bom vai ser tacado que bom. Hã? Tem ali com esse banheiro. Ah, tem outro? Tem mais um? Meu Deus. Tem mais um banheiro. Você não tem vergonha na cara. Gente, olha... Imagina se vir um cliente aqui... Meu Deus, gente. Olha a craca. É, vai ter muito serviço aqui, Mi. Eu vou começar pelos banheiros. E aí, vai ter muito tempo. Que eu vou começar. Que eu squeezing? Que eu sei que você ser comenta. Que eu sei que eu amo você muito. Oh, não, 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 não. Oh, não, não, não. My darlings, I need you, love. Oh, não, não, não. Oh, não, não, não. My darlings, I need you, love. Música Música When I'm lonely in the dark I know you are with me, yeah Don't you see that I need you so much Don't you see that I love you so much Oh na 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 na, oh na 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 The darkness I need to love Oh na na na, oh na 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 The darkness I need to love Oh na 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri What's on the other side of inhibition? No apologies, my baby I tell you I do, cause I'm feeling so cool I tell you I do, cause I'm feeling so cool All my darkest memories, now let me fall back But you'll be there, ready to rescue me If I go out of track, you can get away with it Cause you make me love my imperfections Answer all my questions Just to show me What's on the other side of inhibition? No apologies, my baby I tell you I do, cause I'm feeling so cool I tell you I do, cause I'm feeling so cool Cause you make me love my imperfections Mmm, yeah What's on the other side of inhibition? Oh, I tell you I do, cause I'm feeling so cool Oh, I tell you I do, cause I'm feeling so cool I tell you I do, cause I'm feeling so cool From my broken heart, no remedy But maybe if you stay We can get away with it Cause you make me love my imperfections Answer all my questions Just to show me Gente, conseguimos finalizar aqui os banheiros, né? Deixa eu ver se tem luz Tem luz no banheiro, amor? Ó, olha só a diferença desse banheiro Ficou muito, muito, muito limpinho, olha Agora sim dá pra vir um cliente usar o banheiro, né? Porque tá bem limpinho, ó O vaso sanitário A situação que tava, né? Lavemos todas as paredes Limpei o balcão inteiro O outro aqui também, ó Tá limpinho Dá até pra comprar um bom ar, né? Pra jogar aqui Olha só, tudo limpinho É... A parte aqui da cozinha também tá limpa já Deixa eu ir lá mostrar pra vocês A parte aqui da cozinha também já tá toda limpinha Olha a diferença que ficou essa pia O paninho aqui da pia eu deixei estendido, né? Pra secar Pra não pegar a bactéria, né? O chão aqui também já tá jogado água Agora, gente Vamos pra parte bruta, né? Ah, aqui na parte do escritório também Já tiremos o pó de tudo Temos uma organizada Né? Mas que isso não dá pra organizar Porque até não tem muito espaço na bancada Daí tá mais ou menos legal assim E agora vamos jogar água em tudo Aqui no salão, né? No salão Aqui no chão E também... Salão, peça Ihuuu E também vamos jogar... Lava... Amor E também vamos jogar água lá Lavar, né? Não jogar água Lá nos vidros, né? Pra ficar tudo limpinho Lá nos vidro This is all you need Be your everything Yeah, I'll be your everything Still too soon to feel Please just say it's real More than just a thrill Now just in it for the thrill I'm in it for the lobby Cause lovin' needs to touch it You're pressing on my body Baby, let me tell you something I'm in it for the lobby Cause lovin' needs to touch it You're pressing on my body Baby, let me tell you something I'm in it for the lobby 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 Oh, 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 oh Amém. 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 Terminamos, gente, de lavar aqui, né? O chão todo, todo, todo com água jogada. Ficou limpinho. É claro que aqui tem manchas que não vai sair, né? Porque é uma loja de troca de óleo. Então, óleo é difícil sair. O ideal, gente, era lavar com vape, né? Mas também não dá. Porque tem muita bateria aqui. Tem muita coisa que não pode ser molhada. Então, a gente teve que lavar meio assim, pelo meio, com cuidado, né? Porque Deus me livre de molhar umas baterias dessas aqui. A gente tava ferrado, né? Mas, enfim. Olha, tá tudo limpinho. Essas prateleiras, assim, ó. Tá bem suja, mas não vamos fazer hoje, né? Porque estamos muito cansados. E hoje é domingo, né? Então, vamos também tirar o dia aí pra gente tá descansando um pouco. Mas o Zidro lá foi lavado tudo. Só volta a secar. E o Nagel, né? Vai jogar uma água aqui nessa calçada com um balde mesmo, ó. Porque não tem como... A mangueira não alcança, né? Até aqui. E hoje o dia tá bem nublado, gente. Quase chovendo. Mas, graças a Deus, a gente cansou, né, amor? Cansamos porque tava bem sujo. Bem sujo mesmo. Mas, pelo menos, essas partes, sim, ó. Ficou bem limpinha. Ficou sem poeira. Aqui é a parte onde ele troca o óleo, ó. Dos carros. Então, não dá de mexer muito, né? Nessas coisas que ficam no chão. Mas, acho que a gente conseguiu aí deixar... Manter bem... Bem limpinha aqui, pelo menos, o chão. Essas cadeiras aqui foi passada o álcool em tudo, né? Porque aqui sentam os clientes pra esperar e tal. Tá tudo higienizado. Aqui também, no centro de bebedouro aqui, também passei álcool em tudo. Ai, ai. Foi um faxinão daqueles, hein? O resultado ficou maravilhoso. Parece que deu até uma clareada aqui dentro. Tá tudo cheirosinho. Gente, tentei aqui descansar um pouco e finalizar esse vídeo. Nossa, agora que tô me olhando aqui, meus braços estão cheios de graxa. Olha, sei lá. Mas, olha que faxina, hein? Eu acho que desde quando eles abrirem a loja, nunca foi lavado desse jeito assim que a gente fez hoje. Meu marido falou. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos ficando por aqui. O Maio ainda tá lá. Ah, não. Tá ali, ó. Ele ainda vai lavar o cinto lá fora, né? Pra gente daí ir pra casa. É isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês. Foi um vídeo diferente, né? Numa faxina, num local diferente. E vocês já puderam também conhecer... É um vídeo diferente, né? E vocês também puderam tá conhecendo e a loja... O local que meu marido trabalha, né? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.